Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer precipitar, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca-vida. E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar. Pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apois. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente, vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos, todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! E agora vamos passar ao juízo. Bom, o juízo consiste basicamente em afirmar a existência de um sujeito, ou de um dos seus atributos, de uma das suas determinações. Quer dizer, um conceito por si mesmo é uma coisa indeterminada. Você pega, por exemplo, o termo elefante. Então você está designando uma espécie, mas de maneira indeterminada. Agora, se você fala, por exemplo, elefante asiático, elefante africano, elefante gordo, elefante pequeno, elefante doente, elefante cor de rosa com bolinhas, você está determinando, você está introduzindo determinação no conceito. Então determinação é sempre uma especificação do conceito que o traz, desde as alturas da generalidade para a particularidade mais concreta. Então, substantivamente falando, isso é o juízo. O juízo afirma a existência ou de um sujeito. Por exemplo, se você fala, Deus existe, eu existo, em termos lógicos, se usa para isso o verbo ser. Deus é, eu sou, etc, etc. Se usa o verbo ser para significar não ser alguma coisa, mas simplesmente existir, é o juízo de existência. Então, afirma ou a existência de um sujeito ou de alguma das suas determinações. Por exemplo, o elefante tem quatro patas. Formalmente falando, o que o juízo faz é estabelecer a conveniência ou inconveniência entre dois conceitos. Quer dizer, se este segundo conceito se aplica ao primeiro. Por exemplo, ter quatro patas se aplica ou não se aplica ao conceito de elefante. Isso é, convém ou não convém ao conceito de elefante. E, psicologicamente considerado, o juízo é o simples ato de afirmar alguma coisa, de assentir ou de... Não afirmar, porque afirmar subentende afirmar em voz alta, mas de assentir, de concordar ou discordar com alguma coisa. Então, um detalhe importante é o seguinte, é que a proposição, a expressão verbal do conceito, ela se compõe de partes. Quer dizer, o sujeito, o verbo, o predicado. Ou o sujeito e o verbo, se for uma proposição de tipo existencial, por exemplo, Deus existe. Quer dizer, a diferença entre as proposições existenciais, as proposições atributivas, quer dizer, a proposição que simplesmente afirma a existência de algo, ou afirma a existência de um determinado predicado, não nos interessa por enquanto. O que interessa é que praticamente todos os manuais clássicos de lógica afirmam que o juízo é um ato único. Quer dizer, a proposição se compõe de partes, a expressão verbal se decompõe em partes. Mas o juízo, a afirmação, o ato de concordar ou discordar, é um ato único e indecomponível. Portanto, corresponde, vamos dizer, a uma percepção intuitiva que você tem. Isso quando você diz que o elefante tem quatro patas, você vê o elefante e as quatro patas juntas. Então, tem aqui o elefante e lá as quatro patas. A proposição decompõe. Tá certo? Então, 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 Vejam, se Eu mostro pra vocês um elefante e você vê que tem quatro patas, né? E em seguida eu afirmo, ou você mesmo pensa, o elefante tem quatro patas, você conta as patas do elefante. Tá certo? Você perceber que o elefante tem quatro patas é um ato intuitivo, não é em si mesmo um ato lógico. Tá certo? Quando isto se expressa numa proposição, então entra dentro da cadeia lógica e pode ser, então, Aceito ou rejeitado, como verdadeiro ou como falso. Porém, de alguma coisa você tem que ter intuição pra você fazer um juízo. Mesmo que você esteja raciocinando em termos de pura lógica, sem referência a um objeto qualquer, Tá certo? Você vai ter que ter intuição daqueles signos que representam os conceitos. Por exemplo, se você desenha um quadradinho e depois você desenha outro quadradinho e põe um sinal de igual entre eles. Existe aí uma operação puramente lógica, de puro pensamento, sem presença do ato intuitivo? Eu falo, não, porque você tem que ter a intuição dos quadradinhos, você tem que perceber os quadradinhos. Se você faz, vamos dizer, uma proposição toda com letras, sinais, tá certo? Por exemplo, se A igual a B, B igual a C, então A igual a C, você tem que ter a intuição desses sinais. E também você tem que ter, vamos dizer, a própria intuição da identidade das coisas. Você sabe intuitivamente que você está falando da mesma coisa, embora a tenha representado por sinais diferentes. A proposição A igual a B, B igual a C, A igual a C, se reduz em última análise a A igual a C ou A igual a A. Então, esta identidade entre os vários conceitos, ela é percebida intuitivamente e imediatamente. É por isso que os autores de tratados clássicos de lógica, na linha mais ou menos escolástica, sempre afirmaram isso. O juízo é um ato único e indecomponível. Então, ele não é em si mesmo um ato lógico. A lógica começa, vamos dizer, no encadeamento do juízo. Ao passo que o juízo, enquanto ato psicológico, ato existencial, ato vital de concordar ou discordar, ele não tem partes. Tá certo? Mas as pessoas às vezes se deixam confundir porque a proposição, toda frase, tem que ter, se compõe de partes. Agora, se você vê dois objetos idênticos, você vê duas bolinhas em cima da mesa e você percebe que elas são idênticas na forma, este é um ato intuitivo. E se você vê no papel signos algébricos nos quais você reconhece identidade ou diferença, você também está cometendo o mesmo ato intuitivo, a mesmíssima coisa. Se, em vez de você ver esses signos no papel, você simplesmente os pensa, você também está tendo um ato intuitivo, apenas de um objeto diferente. Quer dizer, uma coisa são duas bolinhas na mesa, outra coisa são letras que representam as bolinhas e uma terceira coisa são vagas intenções mentais que correspondem ou representam as bolinhas. Mas em todos esses casos você teve um ato intuitivo, valendo o que? Apenas o objeto. Isso quer dizer que se você pegar a estrutura lógica a mais abstrata que você possa pensar, onde não tenha a mais mínima referência a nenhum objeto do mundo sensível, ainda assim o juízo, a concordância ou discordância continua sendo um ato intuitivo. Isso quer dizer que não há nenhuma instância na qual se possa dizer que o pensamento lógico dispense a presença do sujeito humano real que concorda ou discorda. Não que você faça, vamos dizer, uma dedução enorme por computador. O computador, ele por si mesmo, ele não pode concordar ou discordar. Ele simplesmente pode mostrar a você a estrutura do raciocínio operando, vamos dizer, mecanicamente com sinais, colocar lá um sinal que, para você e não para ele, representa uma igualdade. Não é isso? Então, isso quer dizer que o ato central do pensamento lógico, que é o juízo, ele requer a presença do sujeito cognoscente humano real. Não tem como você escapar disso aqui. Mais ainda, se nós fizermos a abstração desse sujeito humano real, não tem como você distinguir entre o que é uma proposição categórica, uma proposição que afirma a realidade ou verdade ou alguma coisa, e uma proposição hipotética. Proposição hipotética. Existem três tipos de proposições hipotéticas. A primeira tem aquelas que se chamam conjuntivas, que é, por exemplo, A igual a B e B igual a C. Então, você está afirmando, vamos dizer, duas proposições, onde a verdade de uma está mais ou menos condicionada à verdade de outra. A segunda, são as proposições disjuntivas, ou isto ou aquilo. E, finalmente, tem as proposições condicionais. Se isto, então aquilo. Quando você coloca o raciocínio lógico num computador, para o computador todas as proposições são hipotéticas. Todas elas. Por quê? Porque o computador não pode ter o ato da concordância ou discordância. Então, vendo que no centro mesmo da estrutura lógica, existe um ato que tem implicações psicológicas e morais para o indivíduo. Então, também entendemos, é claro, que se, diante de uma proposição obviamente verdadeira, o sujeito humano não quiser concordar, nada pode forçá-lo a isto. Então, quer dizer, quem quer que imagine, vamos dizer, que a demonstração lógica pode se impor universalmente a todos os seres humanos, independentemente da boa ou má vontade de cada coisa, está muito iludido. Quer dizer, não há prova absoluta. Toda e qualquer prova, a mais exata, a mais impessoal, a mais científica que você imagine, sempre dependerá, em última instância, deste ato que se chama o juízo ou julgamento, que é concordar ou discordar. Então, como, abolido ou feita a abstração do sujeito humano, todos os juízos se convertem em hipotéticos, só o que sobra, vamos dizer, são relações lógicas entre conceitos, mas o juízo, isto é, o assentimento ou dissentimento, desaparece por completo. O que significa também que sem a presença do sujeito humano autoconsciente que concorda ou discorda, como todas as proposições se tornam hipotéticas, isso tem uma consequência terrível para uma coisa que se chama as proposições modais. Proposições modais são aquelas que expressam o modo pelo qual, não a mera concordância ou conveniência de um predicado a um sujeito, mas o modo pelo qual ele convenha. Esses modos são quatro, são a impossibilidade, a possibilidade, a contingência ou a necessidade. O que é impossibilidade? É uma proposição na base do é impossível o quê? O que é possibilidade? É possível o quê? O que é contingência? A contingência expressa na base do não é impossível o quê? Quer dizer, você ainda não sabe se a coisa em si mesmo é possível, mas você sabe apenas que não há uma impossibilidade intrínseca da coisa. E finalmente o juízo de necessidade, quer dizer, é absolutamente necessário o quê? A necessidade também pode se expressar como impossibilidade do oposto. É impossível que não. Está certo? Esses quatro juízos, eles se tornam absolutamente indisserníveis se não há o sujeito humano. A não ser que o sujeito humano codifique certos sinais convencionais e lhes dê o nome de possibilidade, impossibilidade, contingência e necessidade e coloque tudo isso no computador. Mas, de qualquer maneira, o computador não vai afirmar e nem negar a impossibilidade ou contingência do que quer que seja. Então, eu estou dizendo isso porque a tendência universal nos estudos de lógica é tentar automatizar cada vez mais a coisa de modo a tornar desnecessário ou inútil a presença do sujeito humano cognoscente. Então, tentar criar, fazer uma lógica que seja universalmente obrigante independentemente da presença ou da admissão moral do sujeito cognoscente. A tentativa de fazer isso é claro que deu errado. Então, em consequência, surge toda uma infinidade de lógicas paradoxais. Lógicas paradoxais, eu quero que funcione ao contrário da lógica que funciona de outras maneiras. Mas essas lógicas paradoxais, por exemplo, se você parte da ideia de que A é diferente de A, elas também vão se basear na mesma lógica comum porque o conceito diferente é baseado no conceito igual e sem você ter o princípio de identidade, você não entenderia a lógica paradoxal. Então, isso tudo é muito interessante tecnicamente, mas é apenas uma desconversa. Os problemas fundamentais continuam aí. E quando a gente não quer pegar os problemas substanciais a gente começa a dar a volta em torno e lidar com o tecnicismo que não vão substantivamente mudar nada. Então, o ponto essencial, anos atrás eu lancei um negócio que eu chamava o intuicionismo radical. Intuicionismo radical, só existe conhecimento intuitivo, não existe conhecimento racional. Porque tudo o que nós chamamos racional não passa de uma construção que você faz em cima e em torno de um ato intuitivo fundamental que é o ato do juízo. que, por sua vez, vai se basear em outro ato intuitivo que é o ato de você apreender uma essência num sujeito presente. Quer dizer, você reconhecer que um elefante é elefante, uma bolinha é uma bolinha, uma minhoca é uma minhoca. Então, primeiro tem esse ato do conceito e depois o ato do juízo. Os dois são intuitivos. Então, todo o edifício lógico repousa em ultimanadas num ato intuitivo. E se você fizer uma construção lógica inteirinha, sem a menor referência ao mundo da experiência real, a própria percepção da unidade e da consistência, da coerência interna desse raciocínio é um ato intuitivo. Não tem como você escapar disso aí. Quer dizer, mesmo nas mais altas esferas de abstração, você faz um raciocínio todinho constituído de sinais. Eu digo, como é que você apreende a unidade desse raciocínio? Será por um meio lógico? Não pode ser, porque daí você ia ter que decompor o raciocínio em outros raciocínios e outros raciocínios e outros raciocínios até infinitamente. Está certo? Então, a simples capacidade que nós temos de seguir um raciocínio, por mais curto que seja, ela é uma capacidade intuitiva, ela é a percepção de uma forma. E a percepção da forma, presta atenção, ela não é mais exata ou mais confiável quando se trata de apreender formas lógicas do que quando se trata de aprender formas sensíveis. Ela é exatamente a mesma coisa. Quer dizer, você perceber, por exemplo, você desenha um quadradinho com um sinal de igual para um outro quadradinho igual. Isso é uma apreensão intuitiva. Quando você vê a minhoca, também é uma apreensão intuitiva. Uma não é mais exata do que a outra ou mais verdadeira do que a outra. Está certo? Porque sempre se trata de... Nesse há de apreensão intuitiva, nós aprendemos uma forma que está aparente, uma forma que está visível, uma forma que está manifesta. Sempre. Está certo? Então, quando você pega a identidade dos quadradinhos, há, por exemplo, uma possibilidade de erro, porque você está dizendo que um quadradinho é igual a outro sob determinado aspecto. Você põe lá quadradinho igual a quadradinho. Daí chega um sujeito e fala, não, espera aí, você está dizendo que os quadradinhos são iguais? Mas eles não podem ser iguais porque eles estão em dois lugares diferentes da lousa. Então, espacialmente, eles não são o mesmo. Então, isso quer dizer, você pegou a identidade dos quadradinhos enquanto figuras geométricas e não enquanto desenhos substantivos desenhados por uma mão humana numa lousa. Sob estas pécaras não são iguais. Eles só são iguais na sua forma geométrica, mas espacialmente não são o mesmo porque não estão no mesmo lugar do espaço. Está certo? Então, você vê que mesmo na apreensão de uma coisa tão simples como quadradinho igual a quadradinho, existe uma certa margem de erro, uma certa margem de equívoco, por assim dizer. Esta mesma margem de equívoco existe na percepção sensível normal. Isso quer dizer, o que você apreende quando você vê é exato. Agora, qual é o conceito sobre o qual você vai classificar aquilo? Por exemplo, você vê aqui uma minhoca e você vê um cadáver de minhoca. Você diz, as duas são minhocas. Daí chega o engraçadinho e diz, bom, essa aqui não é propriamente uma minhoca, ela foi uma minhoca. Então, a forma sensível da minhoca morta é a mesma forma da minhoca viva, só que uma se move e a outra não. Pode acontecer também de uma minhoca estar parada. Minhoca viva está parada. Então, esta margem de erro, ela existe tanto na percepção intuitiva do mundo físico, quanto na percepção de formas lógicas. porque sempre existe um elemento de ambiguidade. Onde você está lidando com signos, na passagem da percepção para o signo, sempre existe uma margem de ambiguidade, mesmo no pensamento lógico, mais, 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 mais exato. Esta margem de erro sempre pode ser corrigida mediante análise crítica. quer dizer, você retorna, eles olham, eu disse que era uma minhoca, mas é uma minhoca sob certo aspecto, porque tem a forma da minhoca, órgãos de minhoca, tudo, mas ela está morta. Então, você corrige isto aí. Não existe nenhuma maneira de você introduzir uma correção automática no primeiro juízo que você faz. Sempre é necessário ter um segundo juízo, um terceiro, um quarto, que vai corrigir aquilo. Note bem, isto é tanto nas demonstrações lógicas quanto na percepção sensível. Então, isso é para tirar a ideia, tirar de vocês a ideia de que a percepção sensível é uma coisa muito inexata e o raciocínio lógico é muito exato. Não, a margem de erro é exatamente a mesma, porque é uma margem de ambiguidade. Está certo? Muito bem. Agora, eu queria passar baseado, já que nós sabemos disso aqui, eu queria passar a leitura desse texto do Friedrich von Hayek, que parece estar colocado a uma distância enorme deste assunto, mas não está. No fim, nós vamos ver onde é que uma coisa converge com a outra. Eu vou lendo aqui. Vocês receberam cópias desse texto, todo mundo pegou, o texto está no livro The Counter-Revolution of Science, Studies on the Abuse of Reason, Estudos sobre o Abuso da Razão, Contra a Revolução da Ciência. Publicado aqui, o livro foi publicado pela primeira vez em 1952 pela Free Press, e eu estou usando aqui uma edição do Liberty Fund, publicada em, 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 epa, é publicada este ano, não? Neste, oi, os microfones? Posso? Então, eu vou fazer aqui uma, o texto está das páginas 28 a 34 deste, deste livro. Eu peguei, os mesmos enganos que tem aqui tem uma infinidade de livros, né? Eu peguei de preferência um texto de um autor que eu aprecio justamente para mostrar como estes erros estão disseminados, está certo? E estão disseminados a tal ponto que mesmo as pessoas que terem o máximo interesse em desmenti-los, frequentemente os repetem sem perceber que estão cerrando o galho onde estão sentados. Eu vou fazer a melhor tradução que eu posso aqui, mas vocês podem seguir no original em inglês. Houve três obstáculos principais ao avanço da ciência moderna contra os quais ela lutou desde o seu nascimento, desde que ela nasceu na Renascença. e muito da história do seu progresso poderia ser escrito em termos da sua gradual vitória sobre estas dificuldades. O primeiro obstáculo, embora não o mais importante, foi que as várias razões, as várias raciocínios com os quais os eruditos tinham se acostumado a devotar maior parte do seu esforço consistiu em analisar opiniões de outras pessoas. Isto não foi assim só por causa nas disciplinas mais desenvolvidas na época, como a teologia e o direito. Esse era efetivamente o objeto real de estudo. Mas ainda mais porque durante o declínio das ciências na Idade Média pareceu não haver melhor maneiro de chegar à verdade sobre a natureza do que estudar as obras dos grandes homens do passado. Mais importante foi o segundo fato, segunda objeção, a crença de que as ideias das coisas possuíam alguma realidade transcendental e de que analisando ideias poderíamos aprender algo ou tudo sobre os atributos das coisas reais. A terceira, o terceiro e talvez mais importante fato foi que o homem tinha começado por toda parte a interpretar os acontecimentos do mundo externo segundo a sua própria imagem como animados por uma, como se esses fatos estivessem animados por uma mente como a sua própria, a mente do próprio homem e que as ciências naturais, portanto, encontravam por toda parte explicações por analogia com os trabalhos da mente humana, com o trabalho da mente humana, com teorias antropomórficas ou animísticas que buscavam um 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 desígnio uma intenção um propósito e se satisfaziam se encontravam nele a prova da sua operação da operação de uma mente agente uma mente dotada de uma intenção contra tudo isto o persistente esforço da ciência moderna foi o de ir ao encontro dos fatos objetivos cessar de estudar o que os homens tinham pensado sobre a natureza ou com relação aos conceitos enquanto imagens verdadeiras do mundo real e, acima de tudo, descartar todas as teorias que pretendessem explicar os fenômenos imputando-lhes uma mente dirigente tal como a nossa própria em vez disso a sua principal tarefa se tornou revisar e reconstruir os conceitos formados desde a experiência comum na base do teste sistemático dos fenômenos quer dizer, substituir a experiência comum pelo teste sistemático de modo a poder reconhecer melhor o particular como exemplo ou como caso de uma regra geral no curso desse processo não somente a classificação provisória que os conceitos comumente usados forneciam mas também as primeiras distinções entre as diferentes percepções que as diferentes percepções dos nossos sentidos nos fornecem teve de ceder caminho a uma maneira completamente nova e diferente na qual aprendemos a ordenar e classificar os exemplos do mundo externo depois eu vou voltar e vou comentar isso palavra por palavra a tendência de abandonar todos os elementos antropomórficos na discussão do mundo externo chegou mesmo no seu mais extremo desenvolvimento a levar a crença de que a exigência de uma explicação a exigência mesma de uma explicação está baseada numa interpretação antropomórfica dos acontecimentos e de que a ciência deveria em vez disso fornecer uma descrição completa da natureza ou seja passar da explicação à descrição há como veremos esse elemento de verdade na primeira parte da afirmação de que podemos entender e explicar a ação humana de uma maneira que não podemos aplicar aos fenômenos físicos e que consequentemente o termo explicar tende a permanecer carregado de um significado que não é aplicável aos fenômenos físicos ou seja haveria explicações somente das ações humanas explicação subentendo uma intenção um porquê ao passo que na natureza estamos lidando com um processo totalmente diferente que só pode ser descrito e não propriamente explicado as ações de outros homens foram provavelmente as primeiras experiências que fizeram o homem levantar a questão do porquê e ele precisou de um longo tempo para aprender e parece não ter aprendido completamente que com acontecimentos que não são ações humanas ele não pode esperar o mesmo tipo de explicação que ele pode esperar obter no caso do comportamento humano então vamos examinar esta parte aqui primeiro e depois vemos o restante então ele diz que no surgimento da Snotbank o livro ele se destina a fazer uma crítica da mentalidade científica moderna que vai aplicar ao mundo das ações humanas a economia a sociologia a política etc as mesmas técnicas e instrumentos e conceitos descritivos usados em ciência natural quer dizer uma espécie de naturalização do pensamento científico nas áreas humanas esse é o objetivo do livro o objetivo com o qual eu concordo 100% só que no começo do livro ele faz uma série de concessões a esta mentalidade naturalística supondo que essas alterações metodológicas introduzidas na renascença são legítimas em si e indiscutíveis e essas alterações visariam então a corrigir três defeitos que são comuns a todo o pensamento antigo e escolástico esses defeitos então são três em primeiro lugar diz que os cientistas os eruditos os filósofos eles tinham se acostumado a raciocinar na base de examinar opiniões de outras pessoas está certo especialmente aqui parecia não haver melhor maneira de chegar a verdade sobre a natureza do que estudar as obras dos grandes homens do passado isso aqui é um erro histórico monstruoso está tão disseminado durante a idade média o pessoal só discutia textos e discutia as opiniões de terceiros e a partir de um certo momento começou-se a investigar a natureza os fatos da natureza isso aqui praticamente qualquer manual de história do pensamento repete isso aqui como se fosse um dado histórico óbvio porém quando você vai estudar as coisas mais de perto você vai ver que foi justamente na passagem da idade média para a renascença que surge o culto dos grandes livros do passado isso absolutamente não existia então ademais no livro A Evolução da Física Albert Einstein e seu auxiliar Leopold Infilt dizem que o pensamento de Aristóteles havia dominado como autoridade absoluta todo o pensamento até o advento da ciência moderna o que é uma coisa inteiramente absurda porque do que sobrou de Aristóteles só se conhecia na Europa uma parte muito pequena referente aos livros de lógica especialmente a física de Aristóteles só chega ao conhecimento do ocidente no século XIII mesmo supondo-se que esses livros tão logo chegaram desfrutaram de uma autoridade total isso não abrangeria toda a história do pensamento desde a antiguidade até o advento da renascença mas teria dominado apenas por dois séculos quer dizer de 1200 até mais ou menos 1400 1500 dois ou três séculos no máximo em segundo lugar o fato é que os livros de Aristóteles especialmente a física longe deles desfrutarem de uma autoridade automática eles foram todos rejeitados e houve até um concílio que condenou explicitamente 23 teses da física de Aristóteles então como é possível você dizer que este autor da antiguidade desempenhou uma autoridade absoluta durante aquele tempo não foi nada disso e quando nós vemos quais são os pontos que foram rejeitados todos eles a maior parte deles foram rejeitados não porque não batia com a doutrina cristã mas porque não batia com as observações da realidade tal como eles as entendiam foi só depois de Santo Alberto Magno de Santo Tomás de Aquino reinterpretado Aristóteles que aquilo se tornou mais ou menos aceitável tornar-se aceitável não quer dizer que também começou a desfrutar da autoridade absoluta por quê? porque havia uma outra corrente dentro da igreja que é a corrente agostiniana que está muito mais próximo do pensamento platônico do que de Aristóteles então a rigor Aristóteles nunca desfrutou da autoridade total ou pelo menos tão avassaladora quanto a visão moderna lhe atribui isso tudo é um mito que não é sustentado de maneira alguma pelos documentos em segundo lugar é preciso ver que a quase totalidade daquilo que os filósofos e teólogos medievais escrevem não é baseado em textos de outros simplesmente não havia textos da antiguidade nos quais eles pudessem se basear como autoridade quer dizer a moda dos textos da antiguidade surge por volta de 1400 1500 geralmente já em plena renascença o que eles tinham como textos da antiguidade era a bíblia está certo mas se você observar direitinho você vai ver que a maior parte do que se escreve ali não é tirado dos livros da bíblia e também não é tirado dos livros da antiguidade mas da experiência acumulada da vida cristã então é uma coisa que em geral os estudiosos desconhecem no que consiste a vida cristã consiste em uma sequência de experiências interiores muito sutis muito evanescentes na qual o indivíduo busca a salvação da sua alma ele busca de algum modo conhecer os seus pecados conhecer as suas fraquezas rememorar o que fez o que deixou de fazer e está continuamente se reformando perante Deus quer dizer o ato de você juntar o seu patrimônio de pecados apresentá-lo perante Deus no ato da confissão e depois você ser refeito pela eucaristia é esta que era a experiência cotidiana vivida por esta gente e é daí que eles tiravam as deduções e não de livros embora muitas vezes para descrever essa experiência usassem termos antigos então podemos dizer que a quase totalidade da filosofia medieval ela é baseada é uma reflexão sobre a experiência interior da vida cristã experiência que todos os filósofos escolásticos tinham todos os filósofos e todos os seus discípulos quer dizer quando você acompanha uma discussão escolástica você está pegando somente as proposições formais que estão ali escritas mas elas subentendem da parte da plateia e da parte do expositor toda uma experiência interior que para o observador moderno entre aspas é completamente opaca porque para ele não existe quer dizer se ele vai entender experiência apenas como experiência no sentido científico atual quer dizer experiência de laboratório por assim dizer então ele vai dizer a filosofia medieval não era baseada na experiência sim era baseada na experiência embora não nesse tipo de experiência se bem que esse tipo também não estivesse excluído não podemos esquecer que vamos dizer as primeiras teses de galileu foram rejeitadas porque não batiam com a experiência por exemplo quando galileu afirmava que o sol é o centro do universo a resposta do examinador inquisitoral que foi São Roberto Belarmino que a resposta é uma obra-prima aliás ele disse olha você não tem a mais mínima prova disso isso é um chute monstruoso além disso as aparências sensíveis não confirmam isso então você vê a argumentação São Roberto Belarmino é toda na base da experiência então por que acontece isso porque o tipo de experiência que galileu inventou não é uma experiência fisicamente realizável é experiência hipotética mental experimento mental quando ele diz que ele não finge hipóteses ele está mentindo porque ele inventa por exemplo um negócio chamado plano inclinado sem atrito um plano inclinado sem atrito só pode existir idealmente qualquer plano inclinado onde uma coisa role algum atrito vai ter então isso vai modificar naturalmente a velocidade com que o objeto desliza pelo plano inclinado do mesmo modo vários outros elementos da ciência moderna como o espaço absoluto o tempo absoluto de Newton não são experimentalmente realizáveis não correspondem nada na experiência e veremos que toda a polêmica gerada em torno dessas novas teorias científicas em toda essa polêmica os argumentos contrários eram sempre argumentos de experiência então como é que se pode dizer que essas pessoas não ligavam para a experiência elas não tinham ainda a concepção do experimento matematizável do experimento idealizado matematicamente mas que não observassem os fatos da natureza isso é uma bobagem sem mais tamanho talvez não houvesse ainda a observação tão sistematizada quando se passou a fazer depois de um tempo vamos dizer que as observações da natureza como se vê por exemplo nos próprios textos de Aristóteles depois na enciclopédia de Santa Isidora de Sevilha são mais uma coleção enciclopédica de fatos só que se você não tem a coleção enciclopédica se você não tem a massa indistinta dos fatos como é que você vai classificá-los então em qualquer investigação se começa coletando fatos que parecem pertinentes ao assunto e só depois se descobre se tenta várias chaves classificatórias se chega ou não a algum resultado também este tipo de análise que o Hayek está fazendo e que não é do Hayek eu peguei apenas como um exemplo de milhares de livros que poderiam ter escolhido faz a abstração ou esquece-se o gênero literário mais cultivado durante esse período que eram os livros de alquimia que eram todos baseados em observação da realidade tudo, 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 tudo quer dizer havia uma intensa atividade de observação e de experimentação que se desenvolvia ao mesmo tempo que as discussões acadêmicas só que são por assim dizer dois universos separados embora vários intelectuais acadêmicos participassem das investigações alquímicas também como Santo Alberto Magno tem obras de alquimia Santo Maria Aquino tem o livro tratado sobre os processos sutis a força sutis da natureza e assim por diante então se apagamos toda a bibliografia alquímica que repito ela constitui eu acho que 80% da produção escrita da Idade Média então parece de fato que não havia observações da natureza e que havia apenas discussões de conceitos abstratos mas é claro que tão logo nós reintroduzimos os documentos ocultados então você vê que a perspectiva está totalmente errada quer dizer este julgamento é feito na seguinte base você pega duas ou três discussões escolas que houve dentro de uma universidade e você acredita que aquilo era tudo o que existia na época então fica-se com a impressão de que eles só discutiam textos e conceitos abstratos e que o único método que eles tinham é pegar o conceito abstrato de um ente e deduzir suas propriedades e acreditar que essas propriedades se observam na natureza preste atenção na maior parte dos casos em que você faça isto quer dizer você tendo o conceito de um ente bem apreendido na sua essência a partir da sua experiência sensível em geral as deduções que você faz vão dar certo às vezes dão errado está certo por quê por causa vamos dizer da ambiguidade da própria natureza que era uma coisa da qual todos os filósofos desde a antiguidade até a idade média sempre estiveram estiveram conscientes o próprio Aristóteles advertia que ele não confiava muito no método matemático para os estudos da natureza porque na natureza tudo é meio ambíguo as coisas mudam de aparência um negócio que parece uma coisa é outra etc então embora mesmo esse método puramente dedutivista se ele fosse o único ainda assim ele estaria certo na maior parte dos casos e veremos se este método pode ser substituído por algum outro vamos ver isso daqui a pouco então em segundo lugar diz ele mais importante quer dizer como obstáculo ao desenvolvimento da ciência moderna foi a crença de que as ideias das coisas possuíam alguma realidade transcendental e de que analisando ideias poderíamos aprender algo ou tudo sobre os atributos dos seres reais então é exatamente já disso que eu estava falando você pega os conceitos universais das coisas os analisa e você chega a alguma conclusão que é aplicável aos fatos ora me digam em que isto se distingue dos procedimentos da física teórica moderna você paga dois ou três princípios e tira uma dedução e essa dedução hipoteticamente deve se aplicar aos fatos não é isso então ele está Hayek está falando como se existisse somente física experimental e não física teórica que é a parte vamos dizer mais vital e a parte que mais progride na ciência não pode esquecer por exemplo Einstein toda a teoria de Einstein foi construída inteiramente assim na base pura dedução sem nenhuma observação experimental ele disse que o material científico que ele usou foi lápis e papel e mesmo assim lápis e papel só para registrar o que ele tinha pensado na verdade ele usou apenas a sua própria inteligência e deduziu um monte de coisas sobre a estrutura da realidade então eu não vejo realmente que tenha havido nenhuma diferença na passagem de uma coisa a outra em segundo lugar a ideia de que esta crença presidisse toda a investigação intelectual na Idade Média é absolutamente falsa porque acabamos de ver o caso vamos dizer da documentação alquímica que está toda aí mostrando inumeráveis observações da natureza havia na época um dos gêneros mais praticados eram como se fossem livros de receitas onde se tinha receitas alquímicas misturadas com receitas culinárias misturadas com fórmulas de remédios etc, etc esses livros eram das coisas que mais circulavam na Idade Média tudo aquilo absolutamente tudo aquilo são observações 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 ainda não não muito bem classificadas está certo mas como foi por exemplo que Charles Darwin obteve a sua famosa teoria da evolução foi coletando milhões de fatos inconexos e não classificados toda a ciência começa assim quer dizer você tem uma fase de coleta necessariamente no início de qualquer ciência ou de qualquer investigação vamos dizer que você vai investigar um crime você é um policial está lá investigando um crime se você já soubesse quais são os fatos pertinentes que dão a explicação você já teria a solução e já saberia quem é o culpado então você vai começar a coletar fatos sem saber se esses fatos são pertinentes ou não a separação dos fatos pertinentes ou não é posterior então você vai fazer milhões de perguntas que não tem nada que ver isso aí vocês podem confirmar na prática coloque uma pergunta qualquer e comece a investigar se você já sabe exatamente quais são as linhas causais então nem precisa investigar meu Deus do céu você já tem a solução pronta como você não sabe você não pode decidir de antemão se um fato x ou y pertence a linha de explicação desejada ou não então a fase de coleta é inevitável em qualquer ciência vejam vocês que somente por exemplo na biologia moderna as grandes classificações só surgem a partir do século XVIII com Buffon e Curvier eles fizeram as listas das espécies animais por suas semelhanças anatômicas eu digo mas se você não tivesse milhões de bichos misturados como você poderia classificá-los é impossível então a classificação supõe que você tenha alcançado uma certa massa crítica esse é um dos momentos aliás mais bonitos de qualquer investigação quando você tem vai acumulando fatos acumulando fatos acumulando fatos e quando você chega na massa crítica é quando as estruturas as semelhanças começam a aparecer por si mesmas tá certo mesmo assim isso não é uma certeza ela te dá apenas uma hipótese classificatória que vai poder ser testada à medida que você vai tomando consciência da chave classificatória meio inconsciente que você usou no começo então eu creio que raras ciências podem se gabar de uma coleta de fatos tão completa e abrangente quanto os alquimistas juntaram na idade média é claro que a prática alquímica continua e ela se intensificou muito na renascença mas curiosamente o que foi que a inspirou foi o encontro da física de aristóteles a física de aristóteles vamos dizer longe de ser aquela vamos dizer aquele conjunto de preceitos dogmáticos que imperou sobre a idade média e que foi abandonado na renascença não foi vamos dizer a nova chave vamos dizer integradora e explicativa que deu impulso a alquimia na renascença então podemos dizer que a partir de 1400 você somar o que se publicou de alquimia a partir de 1400 até 1700 1800 é maior do que o que se publicou na idade média só que havia uma nova força vamos dizer inspiradora que era a física de aristóteles então como é que nós podemos dizer que o que caracterizou a renascença vamos dizer o ressurgimento entre aspas da ciência foi o abandono da física de aristóteles não foi exatamente o contrário também não podemos esquecer que de todos estes cientistas que inauguraram cientistas e filósofos que inauguraram a nova mentalidade todos sem exceção eram praticantes da alquimia de algum modo uns mais outros menos mas todos e esta gente toda foi justamente inspirada na sua prática alquímica pela leitura da física de aristóteles que havia então recém chegado por assim dizer então longe de a renascença ter sido uma etapa que rompeu com a filosofia de aristóteles e sobretudo com a física de aristóteles não ela foi profundamente influenciada pela física de aristóteles na verdade o conjunto da física de aristóteles só foi contestado em dois pontos um ponto que estava manifestamente errado que foi corrigido por Kepler quando Aristóteles diz que as órbitas do planeta são circulares e Kepler demonstrou que são elípticas e foi corrigido entre aspas num ponto onde Aristóteles diz que um objeto que não é movido por outro fica parado e Galileu entrou e disse um objeto que não é movido por outro fica parado ou em movimento retilíneo e uniforme esclarecendo em nota de rodapé movimento retilíneo e uniforme não existe é apenas uma unidade de medida ou seja então se você comparar o texto de Aristóteles e o texto de Galileu eles estão dizendo exatamente a mesma coisa o texto de Galileu Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto